Com 40 anos de trabalho em saúde pública e viemos tentar, através do Conselho Regional de Medicina, na qual eu sou conselheiro, participar desse evento sobre o coronavírus. Eu vou falar como pediatra. O que nós precisamos fazer para as nossas crianças estarem protegidas desse novo vírus? Em primeiro lugar, um ambiente arejado. Isso é muito importante. O ambiente arejado, a ventilação, faz com que o vírus não se instale e fique paradinho esperando contaminar alguém. Então, o ambiente arejado é muito importante. Em segundo lugar, ensinar os nossos filhos a terem o costume de lavar as mãos com bastante frequência. Qualquer coisa, qualquer trabalho que eles façam, o retorno às escolas, sempre lavar bem as mãos e evitar tocar os olhos e a boca, principalmente. O ambiente arejado é muito importante. O ambiente arejado é muito inteligente. O que é isso?